E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ E galera, saiu um novo rumor de que o Mesh Tricami, ele poderia vir dentro do Fighter's Pass 3 do jogo Ou seja, o passe temporada atual O Dragon Ball Super Hype, que é um perfil no Twitter de credibilidade Que a gente já compartilhou várias informações dele aqui no canal Ele trouxe uma screenshot, né, retweetou E é nessa screenshot que a gente tem a versão chinesa do FighterZ Lembrando que teve aquela situação da atualização que saiu antes na China E dentro dessa versão chinesa que ele compartilhou A gente tem uma frase da Android 18 E essa frase seria a seguinte, abre aspas O velhote não é desleixado, seria bom se ele não fosse um pervertido Dando a entender que essa personagem estaria se referindo ao Mesh Tricami O que é assim, dentro das referências do jogo a gente tem sim referências a personagens que não são jogáveis Só que quando a gente fala de finalização de batalha Aquelas frases ali, depois de você ganhar Realmente é algo que se refere mais a personagens jogáveis de fato Do que personagens que não estão no jogo Então, se ela estivesse falando isso É como se ela tivesse ganhado do Mesh Tricami dentro daquela partida Agora sim, ninguém sabe a procedência dessa screenshot Então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a essa informação Mas o Mesh Tricami faria muito sentido caso aquela ideia, aquela teoria de muitas pessoas De que esse Fighters Pass atual é focado no torneio do poder Ou seja, a gente viu até então a Kefla e o Goku Tristinto Que apareceram nesse arco do Dragon Ball Super Temos o Jiren no jogo, então a gente teria mais 3 slots para personagens importantes dentro do arco E o Mesh Tricami acaba se encaixando Ele é um Guerreiro Z que teve uma participação tanto no mangá como também no anime A própria Ribriani poderia se encaixar dentro de um dos slots E até mesmo temos a situação do Topo, né? Que é um personagem até recorrente dentro da série Então faria sentido essa galera acabar fechando os 5 slots do Tornei do Poder Agora, se não for apenas esse arco Talvez o Omega Sheiron, que tinha aparecido dentro de alguns vazamentos há um tempo atrás Ele acaba dando as caras, porque tinha um diálogo do Gogeta e do personagem Que fazia referência ao Dragon Ball GT E era até um diálogo em inglês, até que levantou algumas suspeitas em relação à procedência dessa informação Mas enfim, eu vou deixar um card aí, porque eu já fiz um vídeo há um tempo atrás Explicando melhor toda essa situação, mas no geral também acaba sendo uma possibilidade Mas enfim, é realmente esperar para ver No mais é isso mesmo, comenta aí com a sua opinião o que você acha Você acha que o Master Kami pode aparecer no jogo, o Omega também pode aparecer Enfim, comenta aí No mais é isso mesmo, um grande abraço, vou ficando por aqui E até a próxima, jovens, fui! No mais é isso mesmo, um grande abraço, vou ficando por aqui E até a próxima! E até a próxima!